Alô Vaquerama, Samuel Moura diretamente aqui do Aras Pinheiro Mostrar pra vocês aqui a boiada Nesse sábado de dezembro, dia 9 de dezembro de 2023 A passada aqui de confraternização do Aras Pinheiro Toda hora, padre, véi A passada aqui de confraternização aqui do Aras Pinheiro Mostrar pra vocês aqui a boiada Aqui é extra, viu? O nosso amigo Pinheiro Amigo, pai, professor Olha a boiada, a boiada é show Tá um pouco escuro aqui Mas dá pra ver a boiada Aqui é a boiada da disputa Quase 50 bois Que nunca levou mão no protetor Nunca levou mão no rabo E é isso aí Já já estão descendo na pista aqui E os protetor vão fumaçar Tá certo? E é isso aí Tamo junto, viu? E continua com a gente aí Se inscreve no nosso canal Curta, comenta, compartilha É um prazer estar gravando aqui Mostrando a vocês aqui A festa de confraternização do Aras É um prazer imenso Estar aqui mostrando pra vocês Essa festa linda Tá certo? Então continua com a gente Fica até o final Que é só boi na faixa Show Se inscreve no nosso canal Curta, comenta E já vai compartilhando aí Tá? Quatro Três Dois Um Muito bom Muito bom Boa noite Senhoras Muito boa noite Senhores É que eu vou ter uma insatisfação Que por mais uma vez Estamos de volta aqui Na independência de Aras Piena O Piena Tomando palma direito Aumenta o suco E passava disso Para que ele seja único E para que jamais O peça As suas patas Terão a velocidade Não custa o meu freio com força Pois eu conheço Que caminham De tantas e tantas vezes A que já tem corrido Não reclama da poeira Que aquilo levantava Pois o mesmo ar Que eu tiro Boa e o cavalo Também respirou E se cair Que seja longe Mas mesmo possível Da minha falta Ou perigosa Para que eu não possa Ouvir a machucar O meu dono O meu senhor Em seguida Eu reclamo Nesta peixe de areia Para que possa humildemente Periperar O terceiro herói da rodada O voo Que o dia Com seu óleo Quente Aqueceu Desse pobre Do menino Deus Dos competidores Que o nosso senhor Deus Com a intercessão Da nossa Mãe de vida Aparecida Com o seu Manco sagrado Vindo sempre A Deus Amençoado Olha a senhora E minha mãe Nesse momento Eu me ofereço Toda a voz E prova da minha devoção Para convosco Eu vos consagro Nesta noite Que vem chegando Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca E o meu coração É inteiramente Em todo o meu ser Porque assim Sou o vosso mãe A incomparável mãe Guardaí-os E águas E protegê-os Como filhos De tua piedade E rosa que somos Nós te agradecemos O Pai Ele é um Pai Do Filho E do Espírito Santo Porque a partir de agora Convido A primeira dupla Que você apresentar Aqui no Aracinheiro Vamos lá Meu Deus E é isso aí Com a graça de Deus Foi dado início Aqui Agora vem o pequeno Velardeado pelo Nivaldo Vem a dupla Que representa O entre amigos Vem a dupla Aí o pequeno Que vem se apresenta Na 08 Prepara Tá vindo Na 04 Movimento Avelã Na 08 Mas a Avelã Já vai subindo Também Prepara Pra votar A pequena Na 12 A dupla Fica quento Também Silvan Aí subindo Também o movimento Amidinho Alohinho E Naldo Barbosa É a sequência Do primeiro rodízio Tudo certo Tudo ok Com o rodízio Não Perta A bala A Avelã 08 Prepara Pequeno Pra votar Na 12 Prepara Também A 12 Na 14 Aí tudo certo O pequeno Que vem se apresenta A venda 01 A peste Mais aperta A peste A peste A peste A peste A tabulhada Aí o pequeno Trabalha Pega Por trás Deixa passar Vai A busca Para correr A bola Uma vez O Já virou Foi pra frente A bola Por trás Bora Deixa passar A luta Uma chance Agora Bora lá Bora 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 Aí o pequeno Que vem Trabalha Se apresenta O pequeno Vem na 01 Trabalha O pequeno Já vai na ponte Do protetor Já pode Vem agora Vem Fernandinho Aí já volta Controla Pequeno Vai pra frente A tranca No Valeu Já vai na ponte Já vai na ponte o peixe foi embora já botando os garanapes já fez a volta a controla aí desfinando a velada 08 já parquei agora pedindo vai para a faixa para cada mão direita fazendo a cobertura do evento aqui nosso amigo Samuel Moura canal no Youtube oficial Samuel Moura segue lá fica por dentro de todas as notícias na maquijada alô Samuel Moura meu padrão e o Pix nada ainda mais tarde aí o pequeno que vem já autoriza o trabalho pega por trás deixa passar vai vai dificultando o trabalho da dor para o pequeno que se apresenta mas o pequeno já pode vir agora vem a dor o goi não virou o goi está valendo vai lá vai fazer guizagem no salão dificulta o trabalho da dor o goi não virou volta para a bonificação o boi que sabe dar um certo vem a 17 já autorizou aí já autorizou o trabalho vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo o protetor já fez a volta o trabalho perfeito já pode vir agora vem de vinho aí vai descendo vai para a faixa com o pala tranca na mão direita volta aí tudo certo a dupla já autoriza trabalha vai de vinho na vinho pega por trás deixa passar vai dois pois a patina pulsa um correta vai descendo veitinho na vinho já pode vir agora vem Rinaldo aí para a faixa a gente vai na mão direita volta para a bonificação já botando fogo vai descendo vai do vai do vai do vai do vai do vem com o trem carregado em fora com dois comandos em cima vai escutando mais rapidinho que descute beleza aí tudo certo a dupla que vem se apresenta vem comando vem navegado pelo dinheiro aí a dupla que vem representa vem doze motos na trinta e oito comando após o comando prepara para voltar Fernandinho Fernandinho para vir seguir o movimento já vai subir na vela fica atento também dá um passo à frente pequeno a Cassie Silva chama aí já autorizou trabalha comando na trinta e oito pega por trás Lúcia para correr agora aqui vai Lúcia para correr vai na frente cavalo por trás vai no Ui Ui já parte na posição correta vai descendo o comando recebe o protetor vai a dupla que representa vem doze motos aí a trinta e oito já pode botar a perna aqui o resto da frente comando tranca na mão vem Lúcia valeu doze já pode vir agora vem lá aí para a faixa perna vira aí vire aí seu beijão aí uma vela aqui na terra pelo pequeno aí descendo 08 já pode botar pelo pequeno volta para a bonificação aí que autorizou aí que autorizou aí que parelho o homem do protetor já fez a volta a maria é o homem do prêmio aí para a faixa tem que ver o trabalho perfeito tranca na mão vem Lata valeu 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 recebe o protetor já pode vir agora vem Lidinho mas a volta controla seu irmão trabalho perfeito vai para a faixa tranca na mão direita valeu aí o empreendedor trabalha depois já passa já na postura correta faz a volta no protetor já pode vir agora vem Lá aí para a faixa ele tem que tranca na mão direito o bebezinho vai embora aí o garoto que vem se apresenta tá aí na porta do protetor já do lado do rancho da 12-08 já pode vir já vem Lidinho calma vai Lá só o peso da água para o rio que bom zero valeu valeu agora vem Lidinho aí já volta de Lidinho no tracar na mão direita o que fez o seu bom volta para a bonificação qual o que agora já passa o reino correta aí na ponta do protetor o reino senador o reino pelo bebê vai a dupla que representa o grupo da renda vai aqui no tracar com direito o que fez o seu bom zero volta para a bonificação já faz o reino que já fez a volta já faz zero no diálogo trabalho perfeito vai para a faixa controla vai descendo bebê da caramba direita valeu vai para a faixa vai para a faixa da caramba alcanhota valeu vai para a faixa para a faixa do outro na cara na mão direita valeu valeu liberado vem doibote empolgou o piquibala olha o tempo olha a hora é o piquibala é o piquibala tem cara me calou no rio contínio que vem que apresenta vem ozinho viradeiro pelo ventinho vem a dupla que representa esse cigarro de arranque aí a pista liberada vem doiz contínio que vem se apresenta ozinho que vem prepara para voltar pequeno movimento as pernas vai para a faixa controla vai para a faixa o trabalho já autoriza o goi na parte já posta correta malvando para a doze ainda fundo do protetor já fez a volta já pode vir agora vem pele aí para a faixa do inimigo o trabalho perfeito o trancar aboli é o que vem se apresenta a vida para completar tudo certo a ficha não ganhada a dupla que vem se apresenta aperta essa boiada eu quero risco nela o que trabalha aperta rico nela era bem que você tem que ser fez o nosso outro botão do aval e se ar as vinham com fraternização anual não volta mais essa o silva para casa telecomando Hoje a parte trabalha vai O Sérgio vai ficar para trás, não virou, vai calar a mesa, olha! Ele, o Sérgio, trabalha, ele está na posição contrária. Eita, foi na pista. Quero, caramba, vira aí! Valeu, 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 valeu!